Esse é o DJ Tedson, moleque bravo no assunto, se tu passar a leg tu vai ouvir o nome dele Moleque aloprado, com o dedo de ouro, vai moleque, lança mais uma putaria pra elas DJ Tedson, é isso mesmo porra, o cor é com nós mesmo, o cor e o pica por nossa conta moleque Vamos que vamos, o DJ Tedson que tá no comando, abaixa o farol, tira o capacete, lança moleque O DJ Tedson tocando a massa, o DJ Tedson tocando a massa O DJ Tedson tocando a massa E aí DJ Tedson puto, só com roupa ela não é puto, o cor é do norte, cada nossa neta pinça A estração é doente, é isso mesmo porra, tem beleza Você tá ligado champutão Té de putão Tchau, tchau.